Oiê, meus amores! Vamos pra mais um vídeo. O vídeo de hoje é um tipo de vídeo que vocês amam, né? Compras recebidos, mostrando roupa, coisa que chega, pacote que chega. Vocês amam, gente? E hoje eu trouxe pra vocês pra mostrar os pacotinhos que chegaram da Lovito. A maioria daqui eu já usei, né? Mas vocês me perguntam muito quando vê lá no Instagram. E daí, como eu vou viajar agora, né? Final de ano, Tem coisa que eu vou levar, vocês vão ver nos vídeos, nas fotos, vão perguntar. Então eu vim mostrar pra vocês as coisinhas da Lovito, que eu amo, gente. Eu sou assim... Deixa eu arrumar vocês aqui. Sou assim, apaixonada. Sou apaixonada pelas roupas de lá. Eles sempre estão me enviando. Eu tenho o cupomzinho de desconto pra vocês. Eu vou deixar aqui na tela e também na descrição com o link de lá pra vocês que quiserem adquirir. Vem de fora. E aí demora aí uns 20 dias pra chegar. E aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Dessa vez veio, eu acho que seis pacotinhos. Foi seis ou foi sete? Eu vou mostrar pra vocês. Mas antes da gente ir pro vídeo, clica muito em gostei pra eu trazer mais vídeos como estes aqui pra vocês. Mostrando minhas coisas. Se inscreve pra gente, né? Crescer cada dia mais aqui. Aproveitem o desconto. E é isso. Bora aí começar. Ó. Mostrar aqui. Primeiro pacote. Aí eu peguei aqui... Sempre tô fazendo meus treininhos, né? Aí eu peguei uma leg. Vocês me perguntam assim muito, 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 muito de onde é minhas legs e são da Lovito. Todas essas que eu apareço em vídeo e stories são da Lovito. Gente, são maravilhosas. Dessa vez eu peguei essa roxinha. Olha isso. Tamanho P. Deixa eu arrumar ela aqui, porque eu sou dessas, né? Eu usei. Vocês ficaram me perguntando lá no Instagram de onde é e tal. Pela qualidade, né? Grossa. Ela é firme na cintura, não é aquela que fica descendo. Ela meio que tem essa cintura assim, gente. Ela gruda. Ó. Eu tenho várias de lá. Vocês me perguntam muito as calças de lá da Lovito, né? As legs têm um design muito bonito. Elas... Eles fazem assim, esses designs bem diferentes. Ó. Essas aberturas, assim. Mostra a pele. Eu acho tudo. Aí eu pedi uma leg, né, meu amor? Porque sempre que vem alguma coisa de lá, eu coloco roupa de treino no meio, porque eu amo. Meu tamanho é o P de todas as roupas. Dá pra vocês verem aí. E aí veio essa legzinha. Roxinha, lilás. Não sei como vocês falam. Gente, essa blusa aqui, eu amo tanto. Mais tanto que já é a segunda que eu peço lá. A minha outra tá ali. Só que ela já tá, tipo... Eu já usei bastante demais. Eu apareço muito com ela. E aí eu fui e falei, ah, eu vou pedir mais uma. Pedi mais uma dessa. Agora eu tenho duas, meu amor. Porque eu sou assim, quando eu gosto de uma coisa, eu compro duas, três, pra eu ter outras. Sabe? Pra não acabar. Ó. Essa branca. Eu acho que é a minha preferida de lá. É básica, mas é arrumada, sabe? Ai, eu amo, porque ela tem golinha. Olha, vocês já sabem qual é, porque eu tenho a outra, que eu já mostrei em outro vídeo. A blusinha branca, caneladazinha. E aí ela tem essa golinha que deixa assim, sabe? Bem arrumado, bem bonitinho. Eu amo. Meu tamanho é o P também. É, o P. E aí veio essa. Pedi mais uma, porque eu sou apaixonada nessa blusa. É uma blusa regata, basiquinha, mas que eu amo. Ai, deixa eu ver. Ai, dessa vez eu pedi uma bolsa. Pedi uma bolsa dessa vez. Minha primeira bolsa da Lovito, gente. Minha primeira bolsa de lá. Nunca tinha pedido bolsa lá. E olha que linda. Olha isso. Amei. Olha a corrente dela. Tem essa corrente dourada. Olha os detalhes. Atrás dela é toda lisa. Parece uma carteira, mas é uma bolsa, sabe? Deixa eu abrir ela pra vocês verem. Olha a abertura dela. Como que é. É assim. Ó. Dentro ela é toda uma só. Ela não tem bolso, não tem nada dentro. Ela é uma só, mas cabe, sei lá, cabe chave de carro, cabe chave de casa. Cabe um batonzinho, cabe bastante coisa. E aí ela é linda. Ó, no dourado. Vem, não. Gostaram? Ó, que lindo. Dá pra usar na mão assim também. E dá pra usar assim. Bem chique. Então veio essa bolsa. Ah, essa daqui eu uso muito. Eu já usei bastante. Então, vou mostrar pra vocês só porque aqui no canal eu não mostrei ainda. A minha blusa favorita da praia. É da Loviso. Aquela branca que vocês sempre me perguntam quando eu posto foto alguma coisa na praia, gente. Ela é bem fininha. Tipo, super gostosa. Ela é levinha. E aí eu jogo por cima dos biquinis. Ó, ela é uma blusa de manga longa. Tipo, blusa social. Só que ela é bem fininha. Tipo, transparente. Sabe? Aí, ó. Tamanho P. A minha também. Ó. Aquela blusa assim, básica. Aí é de lá. Por isso que eu uso muito. Porque eu amo ir pra praia com essa blusa. Aí vem esse vestido que eu usei ele só pra tirar as fotos do ensaio, né? Esse último ensaio que eu postei de Natal com a Helena. Do penúltimo vídeo antes desse. Dois vídeos antes desse. Eu fiz as fotos com esse vestido. Que é lindo. Ó, um vestido vermelho. Ó. Lindo, gente. Ele é de veludo. Tem uma abertura assim na perna. Ele é lindo, lindo. Se vocês quiserem ver como que ele fica no corpo. No meu vídeo que eu tirei as fotos com a Helena tem. Aí ele tem essas alcinhas. Ó, ele tem esse caimento aqui no peito. Atrás ele é assim. E é todo de veludo. Ó. Todo. Aí ele tem as aberturas nas laterais das pernas. Que eu acho tudo. Acho sexy, acho bonito, acho arrumado. Acho tudo. Ó. Como que ele é? Tá vendo? Um vermelho assim, bem pá. Bem cheguei, chegando. Com esse caimento. Ele é lindo, gente. Fica coisa mais linda no corpo. Meu tamanho também é tamanho P. E ele super baratinho lá no site. Lá no... Na Shopee, né? Na Lovito. Porque a Lovito, a loja, é dentro da Shopee. E aí... É... Também veio de lá. Esse biquíni... Ó. Esse biquíni, gente. Esse biquíni é tipo assim... Sucesso no meu Instagram. Porque eu usei ele já algumas vezes. E vocês me perguntam assim... Muito, muito. A parte de baixo não deu em mim. Ela é bem grande. Então eu realmente nunca usei a parte de baixo. Eu uso com outro biquíni nessas cores que eu tenho. Mas a parte de baixo ela veio super grande. Tipo... Isso aqui. Não me serviu. Mas olha que biquíni lindo. Mas é porque eu realmente sou magrinha mesmo. Ó. Ele é tipo um tie-dye. Mas um tie-dye assim bem moderno, né? Bem tipo umas cores bem lindas mesmo. Aí eu uso muito a sainha. Ó. Que é uma saiazinha. Vou colocar assim. Eu dou um nozinho, ó. Tá vendo? Eu uso muito a sainha. A parte de cima com a parte lilás que eu tenho. A parte de baixo. Olha que lindo. Gente, esse biquíni é um arraso. Um arraso de verdade. Toda vez que eu posto vocês me perguntam muito. Muito, muito. Eu acho que eu já usei ele umas três vezes. Em praia. E aí sempre que eu postei as três vezes vocês perguntaram. Então, tô falando aqui que é da Lovito. Corram pra comprar. Porque toda vez ele esgota rápido demais. Porque ele é maravilhoso. Por último. Não menos importante. Isso que eu ainda não usei. Tá no saquinho fechadinho ainda. Mas é tipo um hobbyzinho. Acho que é hobby que fala. Tá na etiqueta ainda. Eu gosto de lá. Porque tudo vem na etiquetinha. Bonitinho. Olha que linda. As etiquetas da Lovito. Tipo um hobbyzinho. Não se você ficar em casa mais confortável. Sabe? Mas. Tipo. Ah, é um roupãozinho, gente. Um negocinho bem tchutchuco. Vou deixar a foto do jeito que é no site lá pra vocês. Mas olha que lindo. Todo de sedazinho. Sedizinho. Sedim, né? Que fala. Manguinha. Aquela coisa. Bem pra você ficar em casa. Fazer um estique. Bem chique mesmo. Ó. Como que ele é? Tá vendo todo sedizinho? Eu achei chique. Fazer uma foto. Um videozinho bem legal. Fica bonito. E aí ele vem um cordãozinho. Cordãozinho. Pra amarrar na cintura. E aí eu não usei ainda. Porque eu fiquei com dó. Achei ele tão arrumadinho. Fiquei com dó. Mas ó. Que lindo. Manga longa. Aí tem um babadinho aqui na ponta. E é isso, gente. Foi esse os looks. Tem mais coisas pra mostrar pra vocês. Que eu tô doida pra mostrar. Eu vou mostrar nos próximos vídeos. Arrumar malas. Enfim. Vou mostrando tudo pra vocês. Não esqueçam de usar o meu cuponzinho. Que vocês tem desconto. Lá no... Na Lovito. Na Shopee, né? Pela app da Shopee. E vou deixar o link aí na descrição. Pra vocês. Tá bom? Pra vocês que quiserem olhar. Comprar. Enfim. Tem muita coisa bacana. Tem todos os gostos. Se você não gosta de roupas nesse estilo. Tem uma infinidade lá na Lovito. Vou deixar o link aí pra vocês. Esses foram os recebidos de hoje. Eles sempre tão me mandando alguma coisinha ou outra. Eu sempre trago. E vocês gostam muito. Então esses foram os de hoje. Que eu tinha pra mostrar pra vocês. Que eu ainda não tinha mostrado. E é isso. Clique em gostei. Se inscreve. Um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.